Presidente, por favor, Presidente, estabeleça a ordem aqui na comissão. Senhor Presidente, você já me anunciou dez vezes e eu não consigo falar. Senhor Presidente, só um minutinho, por favor. Presidente, só uma dúvida, por favor. Só passar a palavra ao deputado Valdir, que ele estava na reunião. Deputado Valdir, com a palavra. Senhor Presidente, eu sou defensor, eu vou falar muito rápido, eu sou defensor do cumprimento de acordo. Considerando a decisão de V. Exª, já tomada, eu só peço a V. Exª que essa discussão encerre hoje. Não fique estabelecido um prazo de 22 horas. Vai encerrar hoje porque eu tenho resiliência. Pode ficar três, cinco, dez horas a mais e eu vou ficar aqui, porque eu acho que a discussão tem que ser feita. Posso até aceitar que todos possam falar democraticamente, mas eu tenho resiliência, nem que eu fique aqui até o final, janto ali rapidinho e volto aqui e vou ficar até o final.